Estou muito feliz! Eu estou feliz! Estou feliz! Oi, 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 oi! Nunca vi uma pessoa alguma desse jeito, cara! Nunca vi! Olá, rapaziadinha! Tudo bem com vocês? Aqui eu não me conheço, meu nome é Luan E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Ah! Rapaziadinha, a bagulha é o seguinte Como vocês viram no vídeo passado Eu e a Duda, a gente anunciou que a gente vai sair daqui do beco E vamos procurar um lugar pra ficar Então, antes de mais nada Hoje a gente vai procurar esse bendito lugar Com fé em Deus a gente vai encontrar Então, ó Antes de qualquer coisa, já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Tamo junto E vamos nessa Porque eu tô muito cansado Uou! Nada bem, né? E aí, meu bem? Uh! Assim, um pouquinho não tem água aqui, não, nesse negócio, né? Não tem água nesse negócio Tá, e aí? Tá procurando apartamento? Tô! Achou algum pra nós? Hã? Achou algum pra gente ver Achou algum pra gente ver? Então... Melhor sentar, né? É! É! Esse aqui é... É, vamos dar uma olhada, né? Não sei dar pra fazer, não Mais ou menos, né? Mas vamos, velho! Como é que faz? Tem que ter opção É, como é que... Tem que entrar aí com o carro Como é que eu... Tá, eu vou entrar aí com o carro Olha aqui, gente Primeiro apartamento que a gente tá vendo Tem aqui o quarto, né? Guarda-roupa Cartinho, pá Comodazinho Beleza O banheiro, né? É o único banheiro aqui Tem um salão de jantar, né? Que é uma mesa Salão de jantar, sofá Salão de jantar, sofá Cozinha 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 Tem um microondas Fogãozinho Esse apê aqui é um apê bem mais barato do que todos os outros Essa área aqui É uma área que tá sendo construída Aqui o outro prédio E essa aqui é uma área externa do apartamento que a gente tá vendo aqui No caso, se a gente fosse alugar esse, né? Tem que ter lá tudo isso Por causa dos gatos Os gatos, de novo A corretora falou pra gente Que tudo isso daqui vai ser reformado pelo engenheiro dessa obra aqui, né? Porque, pô, o cara tá fazendo uma obra aqui do lado Flujou tudo isso aqui, né? Mas enfim, esse é um dos apês que a gente tá vendo Enfim Tentando, coisa boa, viu? Vida boa, né, gente? Ai, ai, tá aqui então Esse é o primeiro apartamento que a gente tá vendo Vamos pra mais Vamos nessa Então, galera, rapaziadinha Antes de continuar esse vídeo Eu vou mostrar os apartamentos pra vocês Eu tenho uma super dica pra você aí Que gosta de apostas esportivas E de cassino online E é claro que eu vou falar da 1xbet Mas, ó, só pra você que é maior de 18 anos Se você for de menor, não é pra você Na 1xbet você encontra vários tipos de esporte Pra você fazer as suas apostas E quando eu digo vários, é muito esporte Futebol, boxe, basquete, vôlei Até corrida de cavalo, meu amigo Usando o meu código que tá aparecendo aqui na tela Na hora de se cadastrar Você vai receber um super bônus de boas-vindas De até 130% no seu primeiro depósito E na 1xbet também tem o cassino online Muito simples e muito confiável de jogar Tem roleta, blackjack, aviator E muitos outros tipos de jogos Mas, ó, somente se você for maior de 18 anos E sempre com sabedoria e responsabilidade Você se diverte ainda mais e consegue lucrar O link tá aqui no comentário fixado Vai lá, entra, se cadastra E tamo junto Valeu, 1xbet, é nóis Meu bem, meu bem, meu bem Olha esse, que lindo Cara, esse é bonito, velho Olha que... Já marca, vamos nesse, vamos nesse Vamos, vamos Tá, vai, vai, vai Até o momento Esse é o nosso apartamento preferido Ele tem tudo que a gente precisa E além de ser novo Conta com dois quartos Um de casal E outro de solteiro Um banheiro bem bonito Isso sem falar da cozinha moderna E essa sala confortável Ele acabou de ser reformado E o melhor de tudo Fica na esquina da praia Mas tava tudo muito bom pra ser verdade E logo, logo A gente descobriu qual seria o problema Gente, agora tem muito potencial pra gente alugar Eu não quero mostrar muito pra vocês Pra não dar spoiler, tá? Mas tem uma restrição aqui que tá pegando Que é os gatos, né? A proprietária do apartamento Não queria que tivesse gato, cachorro aqui, né? Ou enfim, experiências ruins que ela teve com isso E não queria que, tipo, isso... Ai, caramba Quase que eu perdi meu dedo agora Eu queria que isso, tipo, né? Ocasionasse nenhuma dor de cabeça pra ela Então, esse AP aqui é o AP O potencial que a gente tem Mas corre o risco pra gente Não conseguir ficar aqui Por conta dos gatos Se dá tudo certo, vocês vão dizer aí Eu tô com preocupado Pera, pera Volta Volta naquele Naquele ali Naquele lá Naquele lá Da direita Meu Olha o tamanho Meu bem Os gatos nessa varanda aí, meu bem Meu bem Meu Deus Então, vamos lá Vamos ver, né? Já marca Já marca Já marca Já marca Tá, já volta Isso é legal Esse aqui é bem localizado É grande É bom pros gatos Só que o único problema Não tem tela Olha o tamanho dessa varanda aqui gigante Que não tem tela, né? Aí, ó Que dinheirinho, né? Mas, ó Esse apartamento aqui é um dos que a gente mais gostou, tá? Tudo bem que ele não é aquele mais moderno Dá pra afuscar da vida alheia, né? Dá pra afuscar da vida alheia, né? Ó, apartamento de dois dormitórios Aqui é a suíte Tá Tá bloca Uhum Banheirinho Aqui 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 a sala Aqui É a cozinha Área de serviço aqui Tanque Janelinha também Todas essas janelinhas que a gente tá mostrando São janelinhas pra fazer a tela Janelinha Janela Varanda Gente, é um apartamento mais simples Lembra bem? Um apartamento mais antigo, digamos assim Mas é um apartamento muito bom Bem localizado E o valor também é legal, né? Não é um valor tão alto quanto um muito moderno e tal E pertinho Pertinho da praia também Enfim Ó, isso aqui vai ser uma pergunta pros gatos, né? Que vai ter espaço pra caramba pra escorrer aqui Essa aqui é a varanda Se liga Misericórdia Varandona Chorrasqueira Vamos pro próximo Um imprevisto aconteceu enquanto a gente tava esperando a resposta de uma corretora E uma coisa eu garanto Vocês vão ficar de cara com isso Ai, gente, a gente veio aqui no mercado Comprar algumas coisinhas Só que o Luan teve que sair pra atender uma ligação E não parece que tá muito legal pela cara dele Tá E aí, meu bem? Sabe aquele apartamento que a gente tava quase fechando? Sim Aquele que você falou que queria ir com o estudo? Sim, espaçoso e tal Então É... Não vai dar certo Por quê? Não vai dar certo É... Tava conversando com a corretora Ela falou que a proprietária não aceitou a gente Simplesmente porque a gente trabalha com internet Que? Exatamente isso Tá aqui, ó Impossível Tá aqui Olha o print que ela me mandou Gente, é um absurdo isso Tem que ser profissão de verdade Tem que ser profissão de verdade Ó, vou ler pra vocês Rede social não alugo não Tá aqui, ó Rede social não alugo não Isso não é profissão Tem que ser profissão de verdade Tá aqui Esse foi o print que a corretora me mandou E é isso A gente não foi aceito do apartamento que a gente queria Porque a gente trabalha com internet Vê se pode Isso é... Enfim, ó Vou falar um negócio pra você Vou falar um negócio pra você Não era pra ser Se não foi aceito Se a mulher não quis É porque não era pra ser A gente vai achar algo melhor Tá bom? Então... Ah, meu bem, toda hora uma coisa Uma hora é um lugar Toda hora é um trabalho É Poxa, a gente vai... Vai dar certo, meu bem Olha aqui Vai dar certo, tá bom? A gente não dá trabalho pra ninguém Ei... Vai dar certo Vamos procurar outro Tá bom? Vamos Vai dar certo 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 É... Tá bem? Olha aqui, ó Esse daqui que eu achei legal Olha... Esse... Ele já é telado Nossa, e ele é grande Nossa, e ele é grande Ai, meu bem Imagina Imagina O tamanho da TV E essa vista? Vamos dele Vamos dele Vamos dele Já na entrada desse apartamento Virando pra esquerda Já tem a lavanderia Essa é a primeira suíte Essa aqui vem boa Tão cama já Olha ali o tamanho do banheiro mesmo Opa! Como é que é esse? Esse é três quartos É banhozinho O apartamento é maravilhoso Tem sala e cozinha integrados E esse banheiro social lindo Banheiro social Outro quarto Esse aqui é um quarto Que não tem banheiro Esse aqui é outro suíte Banheiro da suíte Quarto Todos eles com ar-condicionado Todos eles bem imobiliados E aqui é a vista do quarto, né? Essa vista aqui Eu ia te falar, hein? Só prédio Mas a melhor vista Vou mostrar pra vocês agora O prédio Nada Mais Nada Menos É localizado Na esquina da praia De Balneário Camboriú Aqui Olha a vista que tem aqui Praia Enfim, gente Vocês viram aí O tanto de apartamento Que a gente foi Tá difícil E cansa Tá bom? Não é coisinha de tipo Ah, vamos dar apartamento Não É sobe e desce escadas Sobe elevador Desce elevador Fala com o corretor Vai pra não ser aonde Vê se é selado Lá no dia Enfim É muita coisa A gente foi esses aí Comenta, deixa aí nos comentários Qual que você mais gostou Qual que você achou mais bonito Não tem só esses aí Pra gente ver E vou te falar um negócio Não sei A gente vai continuar procurando E eu não sei até quando A gente vai estar procurando Apartamento aqui em Balneário Porque aqui em Balneário É só o que tem É prédio É apartamento E é tudo isso A gente vai continuar procurando Como eu falei pra vocês Acompanha a gente nessa saga aí De achar um lugar pra ficar Aqui em Balneário Camboriú Tá? Então ó Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Não perde os próximos vídeos Então pra isso Deixa já o Se inscreve A notificação É É Já Já pra não perder Pra não perder nada Já ó Clica aí na notificaçãozinha Tá bom Clica Você perdeu? Eu tô bugado Nada a ver Pra não perder nada Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo novo aqui Demorou? É isso Ó Nem foram visitar Nem foram Nem foram Pro visitar então aí Tudo morto É isso daqui Mas enfim Um beijo E até amanhã Porque nesse vídeo Nesse vídeo não Nesse canal Porque nesse canal tem vídeo todo dia Então ó Tamo junto E valeu Falou E é nóis Valeu Tchau 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 Tchau